trabalhando para uma pessoa é, antigamente não precisava de dinheiro de governo federal e do estado não a gente fazia com dinheiro do município agora é indo atrás de governo do estado do governo federal e aí eu fiquei me olhando e me perguntando será que essa pessoa tem juízo na cabeça? será que ela pensa que um gestor tem que ter o pensamento pequeno de só trabalhar com dinheiro do município? ora doutor Joaquim quero dizer a vocês tenho o maior orgulho de dizer que conseguimos no ano de 2021 quase 6 milhões de reais para injetar na saúde do município através de custeio seja de onde vem de deputado A, de deputado B, de deputado C estou percorrendo todos os gabinetes de Brasília governo do estado segunda-feira, terça-feira foi uma verdadeira maratona de reuniões na cidade do Recife onde a gente teve garantido aí recurso na ordem de quase 3 milhões de reais para a nossa cidade então eu quero dizer a vocês e passar muitos não sabem mas dizer que quem aposta contra esse governo vai quebrar a cara porque esse governo não é porque seja eu, Fabiano Prefeito não mas principalmente, sobretudo, um filho de Petrolândia que é dedicado e que quer o melhor para a Petrolândia não por mim, mas pelos meus filhos mas pelos meus futuros netos mas pela minha mãe, pelas minhas irmãs, por meus amigos por meus colaboradores pelas as pessoas que acreditaram e acreditam nesse governo que era um governo que muitos diziam como é que um caba aqui junto com o outro da Agrovila ali que não é formado o outro só sabe tomar cerveja é um bebinho, não serve para nada mas aí o bebinho está mostrando aqui como é que se faz uma administração não tenho receio nenhum de dizer que bebo cerveja, Gil vi você na Câmara de Vereadores dar uma lição no cidadão onde ele dizia que você bebia cerveja, bebia uísque eu bebo pitul, bebo motila, bebo uísque, bebo cerveja mas trabalho pela população e quero dizer que o melhor presidente que o Brasil já teve foi o Lula, aquele que bebe clima e bebe cerveja e eu estou me espelhando nele porque o que importa é o que a gente é não tenho medo de sair nas ruas saio na rua, bebo cana bebo tira gosto converso com as pessoas, sento nos lugares sento na mesa porque daqui a pouco eu não sou mais prefeito e volto a ser Fabiano de sempre então a gente não é melhor do que ninguém prefeito é apenas um funcionário do povo é dessa forma que eu quero deixar o meu recado a vocês agradecer aqui a presença de todos vocês Jadinho, todos vocês que estão aqui hoje prestigiando porque vocês não estão prestigiando Fabiano, nem Rogério, nem nenhum vereador mas vocês estão prestigiando é sim o futuro da nossa terra tenho uma certeza aqui tem coisa, muita ainda para falar senão a gente ia ficar até de noite temos aqui até representantes já da Unirios, Maurício que querem trazer aqui o curso para a Petrolândia estão aqui, ó e eu quero trazer esse curso quem vem de um aluno ir para lá ele vai estudar aqui é dessa forma que a gente entende que é fazer gestão no S&P chegando e batendo nas costas de ninguém com aquele sorriso de hiena não que só quer dar uma facada por trás não é com consideração e pensando principalmente no povo muito obrigado Deus abençoe a todos no fim de semana e vamos agora almoçar aqui na Granja de Dona Amélia